Os ricos inventam o dinheiro. Muitas vezes no mundo real, não são os espertos que tomam a dianteira, mas os mais ousados. Os ousados. Aqui ele fala basicamente sobre negócios. O que seria os ricos inventam o dinheiro, Tiago Nigro, em sua opinião? O que seria os ricos inventam o dinheiro? É que é difícil perguntar isso para um cara pobre, né? Ele não sabe como. É tipo, do nada ele, vamos fazer a Finclass e o negócio vale milhões de reais. Foi um bom exemplo. Sim, foi um ótimo exemplo. É o caminho do equity, né? Aquela frase que a gente falou no começo, o dinheiro é apenas uma ideia, se alguém quer mais dinheiro ou precisa apenas mudar sua forma de pensar, eu acho que ela tem muita ligação com isso. Então, o Bitcoin. Caraca, do nada o Bitcoin vale o que ele vale. Quanto que vale hoje, PNN? Deve estar valendo... Tem que ver em tempo real porque muda muito, né? É um pouquinho volátil. Aí você fala, o Bitcoin vale isso? Aí ele vale. Ó, 360 mil. Se tem alguém pagando, vale. Não, não, não. Estou falando o market cap. Ah, o mercado? É o market cap. Ah, é trilionário. É trilionário. É maior que a bolsa. Aí você fala, cara, como assim? Trilionário em dólar, né? Aí você fala, onde está esse trilhão? Aonde está esse trilhão? Cara, você não vê. Ele... Está na expectativa das pessoas, teoricamente. Exato. Então, assim, se eu pegar agora um PowerPoint e falar, olha só, cara, eu tenho esse negócio, essa ideia de negócio, eu estou querendo vender 10% dessa ideia aqui porque eu preciso desse dinheiro para investir em tal coisa. E essa ideia vale 50 milhões aqui. Aí você vai lá e bota 5 milhões. Não existe nada. Só ideia, cara. E já vale dinheiro. Então, realmente, cara, eu acredito muito nisso que ele disse. Só que a ideia sempre tem que vir acompanhada de credibilidade, de alguma forma. Então, assim, acho que esses dois conceitos, assim, o pensamento da pessoa rica com credibilidade é o que gera valor. Se você só tiver um pensamento, ele não gera valor. Não imediato. Aí esse valor precisa... Esse pensamento precisa virar algo palpável, né? Pegando uma frase que você colocou aí do Kiyosaki, isso me lembrou o nosso documentário da Finclass chamado Money ID. E nesse documentário, uma das pessoas que deu ali a sua opinião sobre a história do dinheiro, a trajetória, inclusive falou muito mal de criptomoedas no final, foi o Yuval Harari. E o Harari tem uma frase sobre dinheiro muito interessante. Ele fala que algumas pessoas acreditam em Deus e outras não. Algumas acreditam no Estado e outras não. Mas todas as pessoas acreditam no dinheiro. Ele fala que o dinheiro é a ficção mais poderosa já inventada. Porque hoje você não tem um lastro real no dinheiro. Só acabou em 71, acabou o lastro ouro. Hoje o lastro é apenas em confiança. E os ricos inventam dinheiro porque são pessoas confiáveis, por exemplo. O pessoal fala super mal dos bilionários, né? Mas a verdade é que o Jeff Bezos só é bilionário porque as pessoas confiam muito nele. Você compra na Amazon sem pensar duas vezes por alguns motivos. Como, por exemplo, os preços. Talvez não sejam os mais baixos, mas são competitivos. A entrega é super rápida. Na verdade, por R$ 9,90 o cara te dá um streaming e ainda te entrega em 24 horas com preço muito baixo. Então, por ser confiável assim, quando ele cria um negócio, já vale bilhão. De dólar, né? Dizendo de dólares. Porque você pega o negócio de exploração espacial, que é talvez uma próxima indústria trilionária, já vale muito. Mas o que eu entendo desse capítulo é esse ponto. Os ricos criam dinheiro do nada porque enquanto você trata o seu negócio, por exemplo, apenas como uma maneira de gerar fluxo de caixa, uma vaca leiteira, você não está dando valor para aquilo. Agora, quando você vai lá e fala, não, na verdade, o meu negócio é isso aqui. É o Primo Rico. É uma marca com valor intangível, onde eu posso usar isso aqui para comprar outros negócios, como foi o meu caso, e aí o negócio ainda fica maior por conta disso. E aí tem novas fontes de receita e um dia pode fazer um IPO. Eu estudei na PUC, que tem uma galera bem socialistinha. A Renata também estudeu lá na PUC. E quando eles leem esse tipo de coisa de gerar dinheiro, eles acham que é as custas do pobre, né? Porque a gente teve que estudar Marx para passar de ano, basicamente, e a gente tem essa ideia errônea que o rico explora o pobre, né? Refute, Perini, enquanto eu estou... O pensamento... Eu ia dizer que isso foi uma das coisas que virou a minha chave, por exemplo, porque eu achava isso, eu aprendi isso. Acho que na escola, no geral, todo jovem aprende isso. E, no final das contas, eu entendi que não, que quando eu estou ganhando dinheiro, que eu gerei valor para alguém ou para alguma coisa, e as pessoas me deram dinheiro em troca. Eles ganharam uma parte... É. Uma parte você não assumiu o risco, então você vai ganhar menos. E aí, cara, o pensamento é assim, ó. Por que eu acho que o pensamento ele cria riqueza mesmo? Porque, olha só, a gente está aqui conversando. De repente, puta, Perini, sabe o que é? A galera está muito pedindo aqui nos comentários, por exemplo, sei lá, eles estão muito pedindo comentário aqui que eles estão achando esse mapa legal, mas eles querem aprender mais sobre Bitcoin. A gente fala, cara, sério? Olha só. Então, vamos ter uma ideia agora. Vamos lançar um treinamento sobre Bitcoin agora. Criamos dinheiro. Criamos dinheiro, imediatamente. Entendeu? Pô, a gente identificou aqui o que as pessoas querem, a gente tem o conhecimento, a gente tem o relacionamento de pessoas que a gente pode trazer, aí a gente sabe que tem um lugar aqui do lado para a gente alugar, a gente sabe quanto que cabe, qual é o custo e falou, pronto, pensamos isso. Ao pensar, já criamos riqueza. Então, assim, as coisas sempre acontecem duas vezes, né? Primeiro acontece aqui dentro, depois acontece aqui fora. Então, poxa, o primo, a gente olha para o grupo hoje, tudo que a gente faz, isso é acontecendo. Mas teve um momento lá atrás que a gente parou e falou, cara, vamos fazer isso? Então, aconteceu o primeiro aqui. E aí, agora está vindo o dinheiro. A finclass foi assim, né? Eu lembro quando você me apresentou a ideia de transformar o teu negócio em uma holding. Você foi e desenhou para mim, olha, vai ser isso aqui. Daí eu olhei e falei, caralho. Não é? Então, aconteceu o primeiro lá. Então, ao pensar aquilo, a gente criou valor. E hoje a gente materializou esse valor. Então, é como se hoje valesse mais porque o risco é menor, hoje é mais palpável, mas antes já tinha um valor para a gente. Talvez não tivesse para todo mundo, né? Ó, vou colocar até a frase do Kiyosaki que corrobora exatamente o que você disse antes de partirmos para a sexta e última lição. Ele diz, o ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes no que parece ser um instante. Uma mente destreinada também pode criar uma pobreza extrema que destruirá famílias por gerações. E é isso, pô. Tchau, 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 tchau.